As eleições europeias estão aí à porta e desta vez não importam apenas campanhas políticas, importa combater a abstenção. É que em 2014 cerca de 60% dos eleitores europeus não votaram. A abstenção tem sido inimigo número um dos valores da União Europeia. Bom, esses números dizem que há um afastamento e é um afastamento que é tanto da responsabilidade dos políticos como eu, mas também dos próprios cidadãos. Olhem para o Brexit. Nós não nos podemos achar numa situação semelhante a dos cidadãos britânicos que estão naquela angústia. As razões para a abstenção passam pelo desinteresse político, pelo menos em Portugal. De acordo com o Inquérito Social Europeu de 2014, 40% dos portugueses não se interessam por política. Em toda a Europa são os que menos se interessam. Outro problema é as pessoas não perceberem o que se faz na União Europeia. Há um afastamento das pessoas para todo o processo político, não só na União Europeia, mas também cá em Portugal. E quando passamos do plano nacional para o plano europeu, esse afastamento ainda é maior. Não porque as instituições queiram ser opacas, mas sim todo o funcionamento das instituições. É muito difícil de entender. Não há muita formação nas escolas sobre como é que a nossa sociedade funciona, como é que as decisões são tomadas. E, portanto, nesse sentido pode haver realmente essa distância. Apesar do desconhecimento, a União Europeia não deixa de ter impacto nas nossas vidas. Exemplos disso são o acesso à saúde, a água potável ou a segurança nas ruas. Por isso, importa saber o que se faz por lá. No Parlamento Europeu faz-se 60 a 80% da legislação que se aplica em Portugal. Então não é importante que os cidadãos saibam que é ali que se criou, por exemplo, um Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então não é importante que se tenha determinado ali, por exemplo, o combate à eliminação dos sacos de plástico como uma das medidas essenciais para combater as alterações climáticas. E há tantos outros combates. Onde nós precisamos de escolher quem é que vai liderar estes combates. Nestas eleições europeias estão em jogo questões como a saída do Reino Unido, a crise de migrações, as fake news e as alterações climáticas. Mas uma das maiores ameaças à União Europeia são as ondas de populismo. De acordo com o jornal The Guardian, só nos últimos 20 anos os partidos populistas conseguiram triplicar a votação na Europa. Nós precisamos de perceber que não podemos deixar que volte o retrocesso, que haja aqui algum racismo, que cresça outros caminhos menos bons e não levantar a ideia de que somos todos muito solidários. E depois aquilo que vemos é as pessoas a morrer no Mediterrâneo. O Parlamento Europeu é o principal órgão legislativo da União Europeia. Fazem parte 751 deputados. 21 são portuguesas. Mas o assento parlamentar é decidido nas eleições. As eleições vão construir famílias. E estas famílias podem ser mais ou menos para o ambiente, mais ou menos para a austeridade. E é esta a importância de cada um. Quando no dia 26 toma a decisão de votar em que famílias é que estamos a votar, vamos querer um novo futuro, mais emprego, ou vamos continuar a ir pela política, salvar bancos. E acho que é importante o voto para poder também tomar estas decisões. Nestas eleições europeias, os cidadãos de todos os Estados-membros são chamados às urnas para eleger o Parlamento Europeu dos próximos cinco anos. Desta vez, ter esperança num futuro melhor não chega. É preciso assumir responsabilidades. Votar é uma liberdade, mas também um dever. Cabe a todos contribuir para a democracia.